Tu tá sabendo que ele fugiu? Eita, povinho covarde, meu amigo, não falha um. É só a água começar a bater na bunda que eles, puf, fogem. O Tchê-Tchê-Tchê-Tchê, meu amigo, cancelou um show de mais de um milhão de reais. Lá em Petrolândia, município que fica no sertão do Pernambuco, e pasme, esse município tem menos de 40 mil habitantes. Um milhão de reais. Ah, e todos os shows programados também foram cancelados, sabe por quê? Porque o sertanejo foi indiciado pela polícia por lavagem de dinheiro e organização criminosa naquela investigação sobre jogos ilegais. Tu se lembra quando Gustavo Lima tava passeando por Miami e teve sua prisão decretada pela juíza da 12ª Vara Criminal do Recife, Andréa Calado da Cruz? Aí, quando foi na mesma semana, o desembargador Eduardo Gliotti foi lá e revogou a prisão. O sertanejo retornou ao Brasil. Agora, com o indiciamento, Gustavo Lima virou um peido e voltou pros Estados Unidos. Será que é moda esse povo covarde fugir do Brasil e ir pros Estados Unidos quando a água começa a bater na bunda? Me conta aqui nos comentários.